Ei jovens, tudo bem? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14. Vocês podem perceber que eu não tô no meu lugar de sempre, eu tô na casa de parentes pra passar a virada do ano, né? E eu tô aqui apenas pra desejar um feliz ano novo pra vocês, que 2021 seja melhor que 2019, e que os erros que a gente cometeu em 2020 não sejam esquecidos, mas sejam superados. Então, eu desejo tudo de bom pra todos vocês, e ao mesmo tempo eu quero agradecer pelo companheirismo, pelas críticas, pelas amizades novas que eu fiz ao longo desse ano, pelo canal. Então, só tenho que agradecer por tudo. E espero, do fundo do coração, que 2021 seja um ano muito bom, e que o pior já tenha passado, e que a partir do ano de 2021, não a partir, mas que a gente perceba que as coisas estejam melhorando progressivamente, que tudo melhore. Esse ano novo vai ser um ano meio que em silêncio, né? Vamos virar um ano em silêncio, em respeito à quantidade de pessoas que faleceram. Mas, é aquilo, né? Existe uma frase, um poemazinho que eu gosto muito, eu queria falar pra vocês, que ele reflete um pouco do que eu penso. Que é assim, Você só precisa viver, só precisa seguir, e cantar uma melodia. Dançar sem ter medo, e não se deixar vencer, só porque hoje não foi um bom dia. Que a chuva molha e apegue, mas nunca o coração. Você só tem que seguir, porque mesmo que o céu esteja cinza, cedo ou tarde sempre vai vir o sol. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, por esse ano que passou. E a gente se vê em 2021, com novas ideias, novos projetos, novos vídeos, novos filmes. Então, eu acredito que muita coisa boa vai vir. Então, tudo de bom pra vocês, feliz ano novo, e até a próxima. Tchau!